E fala galera, beleza? Aqui é o Macaco e eu não sou a Lan, o Lucas Neto gravou o vídeo, então eu vou gravar também, ok gente? Ó, vamos achar, ó, vamos primeiro, onde é esse? Não, não é esse, ó, tem aqui ó, 3 impostores, 2 impostores, 1 impostor Vou botar 2 impostores e vou pegar BB Gamer, aqui ó, BB Gamer Vamos lá Ih, bora, tirei aqui ó, isso, beleza, são os sobreviventes, ué, existe 3 impostores, por que que eu apertei muito? Caraca, já que é torta Me mata, o impostor, impostor, me mata, Aduide Meu Deus do céu Hum, eu acho que eu tenho alguma coisa errada Impostor, impostor, me mata Impostor, impostor, impostor Impostor, me mata Ué, impostor não me matou Ué, alguém saiu do mundo Não, alguém morreu Acho que é a BB Gamer Eu vou dizer assim, ó, laranja É impo, impostor Será? Eu tô descobriado, né, pessoal Hum, eu não sei o que é Ah, é o cinza, será? O cinza O cinza É impo... O cinza é impostor Eu vou voltar no cinza Eu vou voltar no cinza É o amarelo, eu e ele no corpo Ih, voltarei eu e voltarei no cinza Caraca O que eu vou fazer com todo mundo? O que é isso? Ah, eu não acredito nisso Ó, tá vindo aqui, ó Tá vindo aqui, ó E não esquece de comentário Deixa o like e se inscreve no canal E ativa o sininho Notificações Ih, deu empate Jaca Torta Meu Deus do céu Ih, deu empate Existe três impostores Rápido, 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 rápido Vou ficar-se escondido aqui Assim o impostor nunca vai me encontrar Ah, sobrevivi e eles ganharam Ele nunca... Quase que eles me pegaram Ih, 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 ih Uhul Que legal Agora vou Aqui Ué, eu quero ser o marrom Ó, o marrom Aqui, gente Ó, aqui Hum Girando aí Girando, girando, girando Banana Não é bom Vídeos Caramba, cara Meu Deus Eu não sei o que foi isso Hum Eu não sei o que eu vou fazer Ahn Olha Tem um roxa Boni Eu vou ver uma coisa aqui, ó Tem roupas E o pirata Ok, não quero ser em nada Só nada Hum Olha, pessoal Essa é a raça Eu vou ficar de olho do impostor Opa, apertou o play Vamos começar Sete pessoas Vamos começar Eu e o cinza somos impostores Vamos lá, cinza Vamos acabar com eles Vamos lá, cinza Vamos lá Eu e o cinza são impostores Pera O cinza, cadê você? Tem a BB Gamer Mata ela Eu vou matar ela Toma essa, sua boba Eu vou chamar ela A BB Gamer Foi morta Morta Mas não tem mais pista Vou dizer assim, ó Eu vi o corpo 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 Morto Quem é? Eu vi o corpo morto Quem? Laranja Laranja Parece que não tem nada aqui Laranja Gente, eu tô de olho deles Um branco suspeito Caraca, mano Que incrível Ser impostor é fácil Ok O que? Ele vai ser o fantasma? Eles vão vir nós aqui E eles vão pegar E eles vão fazer Sabe o que, gente? Eles vão fazer Ah, deixa pra lá Eu sim Nada Não Meu amigo Impostor Voltou Voltou Olha Eu vou botar na Amarela Será que é? Não, não Por favor Por favor Ih, vou botar em branco Voltar em branco, gente O branco é uma menininha